Música Gente, o evento está quase começando e esse aqui é o noivo Gabriel, que está na expectativa, né Gabriel? Muita expectativa. Está nervoso. Muito. Me conta, Gabriel, conta aí para os nossos telespectadores esse projeto Realizando o Sonho. Está realizando o seu sonho hoje? Com certeza. Tudo que a gente sempre imaginou, tudo que a gente sempre sonhou está acontecendo hoje. O evento realmente está lindo. E conta aí para o pessoal como foi que vocês foram escolhidos para esse momento. Bom, em outubro a gente fez um vídeo e mandou para a página Realizando o Sonho. E os três vídeos mais curtidos, eles seriam escolhidos para uma entrevista e nessa entrevista que seria apresentada aos fornecedores, os fornecedores iriam escolher o casal vencedor. E aí a gente, graças a Deus, foi contemplado. Estamos vivendo isso aqui. Então foi o vídeo que deu a você uma festa de casamento com esses fornecedores incríveis. Isso, exatamente. Parabéns, Gabriel. Bom casamento. Tudo de bom. Felicidade para vocês, está bom? Obrigado. Raquel e Gabriel, eles foram contemplados com um dia lindo aqui, né? Com essa paisagem magnífica aqui do Le Chateau, gente, à vista de tirar o fôlego. Particularmente eu não conhecia o Le Chateau, então como vocês podem ver, lá no fundo é onde daqui a pouquinho acontece a cerimônia. Os padrinhos já estão lá preparados. Raquel e Gabriel já se encontraram às cegas, já oraram juntos, vão curtir esse momento e realizar o seu sonho. É muito bom poder fazer parte, né? E mostrar para vocês os bastidores desse evento. Olha, gente, exclusividade aqui para Diário TV, para o Diário Mais. Nós vamos conversar com essa noiva linda, Raquel. Raquel e o coração. Tá, tá demais. A emoção tá bem, bem forte. Você sabe que nós já conversamos com o Gabriel. Ele está, olha, te esperando um príncipe, tá? E aí, como é que é? Realizando o seu sonho hoje, literalmente? Sim. Sim. Eu acredito que não só realizando um sonho, mas eu acho que tá indo muito além, né? Muito além do que eu imaginava. Eu acho que nem nos meus sonhos mais perfeitos eu não imaginava algo tão especial. Ai, gente, que linda de se emocionar, não é? O casamento da Raquel e do Gabriel, que começa em instante, com esses fornecedores todos que vocês estão acompanhando, fazendo esse evento lindo, nesse lugar incrível. E, Raquel, só tente desejar felicidade, tá bom? Obrigada, obrigada. Será que essa noiva vai chorar hoje? Muito. Vou tentar não chorar. Então, eu vou te liberar que você tem, tá todo mundo esperando lá na cerimônia, tá? E nós vamos acompanhar aqui pela Diário TV, tá bom? Obrigada, tá? Esse é o momento especial que eventual cerimonial e eventos preparam, onde a noiva, ela faz o encontro às cegas com o noivo e eles oram juntos. Um momento muito emocionante. Os noivos foram selecionados através de um vídeo que eles enviaram, os vídeos mais curtidos, né? Seriam entrevistados pelos fornecedores que nós estamos falando aqui hoje, mostrando pra vocês, e realizam esse sonho. Eles estão bem nervosos, a equipe muito emocionada e já já o casamento acontece. Essa área aqui, pessoal, é a área mais, assim, requisitada da festa. E aqui hoje, o fornecedor é o Elegance Open Bar, que veio pra fazer a festa do Gabriel e da Raquel com todo carinho. E ficou nesse espaço lindo, com uma vista maravilhosa, onde os convidados vão curtir os drinks. Eles trabalham com drinks com e sem álcool. E acho que essa aqui é a parte da descontração, da diversão. E eles vão aproveitar. E aí E aí A decoração foi toda. Idealizada pela Wilma Kelman. Ela é uma promoter de eventos, então ela faz todo o planejamento, serviço e decoração do seu casamento. Vamos deixar aqui também o Instagram da Wilma Kelman, que tá aqui terminando, né? Cada detalhe das mesas, dando uma roupagem aqui pra esse casamento todo especial. Tchau! 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 Bom pessoal, então Raquel e Gabriel já estão lá na cerimônia casando. Todo mundo muito emocionado, né? Tá acontecendo aqui a cerimônia. Daqui a pouco nós vamos cumprir um pouquinho da festa. E aí aqui os músicos também fizeram toda a diferença na entrada, né? Então é a LV aqui que faz toda a parte de som, o Julián e também o Tiago Costa, que fez a parte de violino, como vocês viram na entrada, que ficou bem emocionante. E nós vamos aguardar esse sim para depois curtir a festa. Música Bom pessoal, é a Mariana Nogueira aqui representando a Veras Elegantes, que idealizou todo esse projeto, realizando o sonho da Raquel e do Gabriel. E aí Mariana? A gente está muito ansioso e muito feliz também. Na verdade não é a primeira vez que a gente faz isso, já é o terceiro ano que a gente tem esse projeto. Mas esse ano o projeto está com um gostinho especial, porque realmente eles são pessoas muito especiais e a gente aprendeu a amar eles nesse pouco tempo que a gente está aqui. Então esse ano está um pouquinho diferente, está com um gostinho a mais. Legal, eles se emocionaram bastante, nós vimos aqui, eles fizeram um encontro às escuras, uma oração, eles estão realmente muito felizes e muito gratos. Mas outros casais que estão assistindo a gente também podem estar sonhando. E aí, como faz para participar Mariana? Então, a gente pretende que esse projeto só cresça. Se Deus quiser, só cresça cada vez mais. E as nossas inscrições abrem sempre em outubro e vão até janeiro. A gente tem um processo seletivo que são só os três vídeos mais curtidos que vão para o processo seletivo. A gente chama, assim, é uma seleção um pouco complexa, né? Porque os casais se inscrevem de outubro até janeiro, um pequeno vídeo de 30 segundos contando alguma coisa. Os casais mais curtidos. A gente chama para uma entrevista e a gente filma essa entrevista, passa para os fornecedores e cada fornecedor tem um voto. Então, eles votam no casal que eles acham que merecem ganhar. Legal. Então, todo mundo que faz parte desse evento, seja com o buffet, com a iluminação, né? Todo mundo que vocês viram aí com as forminhas, com toda essa mesa, docinhos, eles fazem um voto nesse casal. E aí, eles podem votar em você. Então, envia o seu vídeo para o Realizando Sonhos, uma iniciativa Veras Elegâncias, né? E a Mariana aqui também ajudando em todo esse momento. Parabéns, tá? O evento está lindo e ficamos muito felizes com os noivos, né? Eles realmente estão emocionados e que você realize muitos e muitos sonhos por aí. Obrigada, Carol. Obrigada. A gente trabalha com isso, né? A gente já trabalha no ramo, mas a gente gosta muito de sonhar junto com as noivas. E aí, a gente se dedicou pelo menos uma vez no ano a gente poder estar sonhando com alguém que não pode realizar esse sonho. E para a gente é muito gratificante. A gente é muito gratificante. Eu amei conhecer os bastidores desse casamento. Toda a felicidade para vocês, Raquel e Gabriel. E parabéns, Veras Elegâncias e Fornecedores. O Diário Mais vai ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. O Diário Mais vai ficando por aqui, gente. O Diário Mais vai ficando por aqui, gente. O Diário Mais vai ficando por aqui.